Uma criança se afogou em um açude em São Miguel do Iguaçu e quando os pais dela estavam levando para o hospital, eles ainda sofreram um acidente de carro no caminho. Fidel Varenga conta pra gente qual o final dessa história, como é que está essa criança, como é que termina isso? Bom dia. Oi Riva, muito bom dia, bom dia a todos. Infelizmente essa criança não resistiu. Esse caso aconteceu em uma propriedade rural de São Miguel do Iguaçu. Uma criança de dois anos, um menininho, acabou se afogando enquanto brincava num açude. Os pais dela pegaram essa criança e levaram rapidamente a um hospital. No caminho, eles estavam de carro, acabaram sofrendo um acidente. É esse carro aí que a gente está vendo nas imagens. Mesmo feridos, tiveram ferimentos leves, eles conseguiram a ajuda de um outro motorista que passava por ali, que levaram a família até o hospital. A criança passou ali por um processo de tentativa de reanimação, mas infelizmente nada pôde ser feito mais. A mulher, a mãe dessa criança, que teve ferimentos no rosto por conta da batida, teve que ser encaminhada até um pronto atendimento para receber os atendimentos necessários. Riva. Você deve deixar a criança perto da suja? Claro, nunca. Mas ele não sabe a rotina dessa família. É o tipo de história que tem que ter perdão judicial. O pai e mãe já sofreram a condenação. Ô, Fidel, rapidinho, que pancada de chuva é essa aí em Foz, hein, rapaz? Tá chovendo bastante, Riva, viu? Desde ontem à noite. Chovendo muito aqui em Foz do Iguaçu, como a gente vê aí. A gente veio se proteger aqui num todo, em frente ao prédio aqui, mas a cada vez que a chuva aperta, aparece mais goteira por aqui. Mas depois da surra que São Paulo levou ontem, isso aqui é para lavar a alma mesmo, né, Riva? Não, nem vamos falar disso, Fidel, porque senão você vai chorar tanto que vai ser mais do que essa chuva aí. Esse é o Fidel Varenga conversando com a gente direto da cidade de Foz do Iguaçu. Deixa eu ir com a Dani Calçavara, porque o motorista de aplicativo, ele foi atingido por vários tiros, enquanto esperava uma corrida. Peraí, esquisito essa história, aconteceu de madrugada na cidade de Londrina. Dani Calçavara, um ótimo dia para você. Ele conseguiu...